Fala galera do YouTube! Estamos de volta com mais um vídeo e vamos falar hoje um pouco sobre torquímetro Se você é aquele cara que comprou seu torquímetro de estalo agora e não entende Eu aconselho você a procurar um vídeo que lhe explique Porque eu vou passar apenas algumas dicas básicas, tá bom? Então vamos pra cá pessoal, que eu vou mostrar pra vocês como eu consegui começar a usar o meu torquímetro Olha só, você vai comprar ele, vai vir na caixa bonitinho e pá, aí você vai ter a tabelinha, certo? Tabela de conversão de torque Eu mesmo não entendo nada, vou falar pra vocês sinceramente Mas você que é inteligente, você vai entender isso aqui e vai estar convertendo aqui os valores do seu torquímetro Mas eu vou passar pra vocês a regra básica de uso que eu faço Aqui ó Ó, quando ele chegar, você vai já pegar ele aqui, você vai ficar perdido Que quando a gente compra assim um troço novo, a gente fica perdido Aí o que é que eu fiz? Ó, fogo é aqui todinho, ó Aqui ó Fogo é até o final E aqui também, ó, até o final Final mesmo Aí vai ficar aqui entre o 6 e o 8 Vai ficar no caso, seria no 7 Porque aqui, não sei se dá pra ver no vídeo Mas aqui tem uma marquinha, ó Aqui tem uma listra É, uma marca que é ponto de referência Então a gente vai, pra gente começar a saber quando ele tá dando peso, certo? Olha só Eu comecei a usar o meu dessa forma Ó, eu comecei a procurar o 0 E a partir do momento que ele pega peso Por exemplo, ó Se você começar aqui no 0 Seria, ele começa com 1,4 kg Quando ele tá em 0 É 1,4 kg já Você quer colocar 2 kg, você vai colocar aqui no 6 Então 2 kg Só que, quando você coloca 2 kg que você aplica aqui, ó Nem aperta nada, já deu 2 kg Ou seja, não tá correto Então vamos pra o certo Foga tudo aqui, pessoal E folga tudo aqui Então, quando folgar tudo aqui Você vai contar Ó a regra básica Simples Ó 1,0 O 0 chegou aqui Então conta uma vez que o 0 chegou Então não dá um giro geral Mas vai ter outro 0 aqui, ó 2 Conseguimos chegar no 0 duas vezes 2,0 Então O 0 já chegou aqui de novo Então 3 Quando ele chegar aqui, ó Pra o 4 já Ó, já tá aqui, ó Já começa a pegar peso, ó Então chegou aqui no 0 Então Aí sim Você senta aqui a mão pesada Você senta que pegou peso Então 1,4 kg Tá com 1,4 kg Agora de verdade Aí você vem aqui e aperta Ó Aperta bem E vamos dar o aperto aqui de 1,4 kg Certo, ó Aproxima aí pra escutar os tragos Ó Já apertou Porque aqui tá Aqui já tava apertado, ó Certo, dá pra ouvir Tá beleza? 1,4 kg Vamos acrescentar aqui pra 2 kg Tá com 1,4 kg Vamos folgar mais um pouco aqui, ó E aqui vamos pra 2 kg, ó Aqui vai 1,5 kg 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 Chegou no 6 Quando o 6 Ficar igual aqui com essa marca Então 2 kg Tá bom? Vamos dar um aperto de 2 kg Ó Como esse parafuso aqui tá apertado Já está louco, entendeu? Ó Esse foi um aperto de 2 kg E eu vou folgar agora Pra que vocês sintam que é um aperto de 2 kg Vamos lá Ó Tá vendo que ele vai, ó Já apertou, ó 2 kg Entendeu? Então Aqui O segredo tá aqui, ó Você tem que Forçou aqui, ó Foi Então 2 kg De aperto Se era um cabeçote de 1,5 kg Você não pode passar disso Tá bom? Ó Teu esse estralo 2 kg Vamos acrescentando Vamos acrescentando aqui Pra gente ver 2,4 kg Ó Foga E gira 2,100 kg 2,200 kg 2,300 kg Zerou 2,4 kg Vamos apertar de novo E vamos Aí você presta atenção Você presta atenção Porque agora Foi aplicado 3 kg E vamos folgar Certo? Vamos folgar com a chave comum E você presta atenção aqui Na moça Tá bom? Vou deixar assim Pra o pessoal ver, ó Eu vou folgar Tá vendo? Deu pra sentir aí, ó Que a moça anda, ó Porque 3 kg 3 kg São sempre 3 kg, pessoal Tá beleza? Quer aumentar um pouco? Vamos aumentar um pouco aqui Pra 3 kg E 400 Então 3 kg e 400 Foga aqui de novo Não pode esquecer de folgar aqui toda vez E vamos aumentar aqui Pra o zero Ó, tá Tá vendo, ó Chegou no zero Aqui Chegou no zero O zero igual com isso aqui Então 3 kg E 400 Vamos lá Apertar novamente aqui Escutou? Deu pra escutar? Ó Olha, tá vendo? Não vai mais, ó Se você forçar Você vai danificar o torquímetro Deu pra entender, pessoal? Até aí Olha, isso é só uma regra básica Pra que você possa estar fazendo o uso do torquímetro Mas o torquímetro É meia ferramenta Porque a outra ferramenta É a tabela de torque Tá bom? Alguns tipos de juntas Vem com a tabela de torque E você vai estar se ligando nisso aí Fica a dica aí, pessoal Esse torquímetro É um torquímetro show de bola Lembrando Que a cada 5 mil Estalo Tem que fazer o novo Aferição Você faz isso Geralmente no Senai Senai fazem Esse tipo de trabalho E você pode estar comprando O seu torquímetro Show de bola Tá ok, pessoal? Fica a dica aí E vou colocar aqui na edição O aperto do torquímetro Do Do cabeçote Da cinquentinha Com o nosso Torquímetro Vamos nesse pequeno vídeo Passar para vocês aqui Como o João da cinquentinha Faz o uso do torquímetro Ok? Vamos aqui Calibrar Vai ser duas situações Que eu vou passar para vocês hoje Vamos calibrar aqui Toda vez que estiver no zero Já está com 1,4 kg Galera Aí a gente vai dar um aperto aqui De 2 kg Tá bom? Aí ó 1,5 kg 1,6 kg 1,7 kg 1,8 kg 1,9 kg Zerou no 6 2 kg A gente aperta aqui ó E vamos para cá Dar o aperto A gente corta um pouco esse Aí vem para esse outro Começar a perder 2 kg Quando ele instalar aqui Aí eu vou pedir para a câmera aqui Aproximar mais Para vocês escutarem Tá bom? Escutou? Ó pessoal Já fui 2 kg aqui ó Aproximar mais aqui Isso aí Não sei se está para a câmera Dar o som Mas Vamos tentar aqui ó No segundo aqui ó Essa carcaça aqui Eu estou sentindo que ela não vai pegar O aperto de 2 kg não Vamos para o outro Depois a gente vê isso aí O que está acontecendo Ó pessoal Presta atenção Tá bom? Você já vira aí Do primeiro parafuso Agora vamos para o segundo ó E quando der o estralozinho Aí você tem que parar Viu ó Estralou Tá entendendo? Porque aqui a gente estava apertando E só encostando Mas agora ó Chegou 2 kg Não pode ultrapassar essa regra não Tá bom pessoal? Ó Isso aqui é o aperto final já Ó Não sei se dá para ouvir Aproxima bem muito aqui por favor Ó Chegou isso aí pessoal É bom não insistir Porque você vai quebrar o parafuso Vai ter problemas E aí Conversa é pior né? Depois de vocês terem visto O aperto O aperto aí do cabeçote pessoal Eu quero lembrar vocês um detalhe É Você não pode forçar mais Do que o correto ó Ó Porque você vai estar danificando o torquímetro E você pode quebrar o parafuso Se o parafuso que você estiver apertando For em cabeçote Se for Alguma peça de alumínio Como é o caso das motos É Infelizmente eu tenho que lhe dizer que É mais para danificar O alumínio Viu? Quebrar o parafuso Do que danificar o torquímetro Que danifica Danifica Mas A rosca vai primeiro Viu pessoal? Quebra primeiro o parafuso Valeu pessoal Até a próxima Fiquem com Deus Tchau